A criatura monstruosa que Spectreman está atacando era um mero chofer de caminhão. Ele foi raptado por caras e levado à base secreta de Gória, onde foi transformado graças ao maquiavélico gênico cientista. A criatura adquire energia no trínsito de lixo e resíduos industriais, o que lhe dá força extraordinária. Não pode me matar, eu sou um ser humano, uma vítima das circunstâncias. Nenhum ser humano tem essa aparência, explique-se. Não sei como adquirir esse aspecto horroroso, eu sou um chofer de caminhão, eu amo a minha mulher e meu filho. Se eu pudesse explicar o que houve comigo, até parece que estou vivendo um pesadelo horrível. Agora sou um monstro, Spectreman, sou perigoso. Posso matar gente, você tem que acabar comigo. Está ouvindo, mate-me. Por favor, eu tenho medo de machucar pessoas. Eu sou um homem, não quero ferir ninguém. Eu imploro, destrua-me. Destrua-me, pelo amor de Deus, por favor. Não posso. Por quê? Porque você é um homem, vítima do doutor Gorey, é isso. Então eu mesmo me mato. Melhor morrer no mar, do que viver como monstro. Está vendo? É o que eu vou causar. Destruição. Se não me matar, eu mesmo me mato. Destruição. VAMOS! 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 Não se preocupe, eu vou salvá-lo! Ah, menino, aguenta! Acabou! Especto Man, agora que estás à vontade, transforma-te já e cuida da criatura do Dr. Cory. As ordens! As ordens! Você não é um inimigo, é ninguém! Caras, larga esse menino! Não! Não! Uma situação dessas, esse garoto veio mesmo a calhar! Parem, parem com isso! Não! 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 Não, não! Manhã! ninguém. Não atirem, por favor. Eu cuido dele. Deixem-me em paz! Não quero machucá-lo, Okada. Pare! Pare com a enxocada! Vamos! Pare com isso! Pare com a enxocada! Esta é a hora de você provar que ainda é um homem, Okada! Pare! Pare com a enxocada! ucksack... etc! Oficial! 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 Diga, Diga Osmeus. Que eu os adoro. Você é um homem e muito valente. Provou isso com seu grande sacrifício. Você é um bom homem, Okada. E voltou mais uma vez à forma humana. Não tenho dúvidas de que o seu sacrifício o salvou. Venha, vou ajudá-lo. Está tudo bem agora. Vai esquecer disso logo, como um pesadelo. Sua mulher e seu filho estão esperando. Vida não, Okada. Provou que a bondade humana é mais forte do que o mal. Pode se orgulhar disto. Olha ele. Pai. Pai. Como é que você chegou aqui tão depressa? É, como chegou? Que mais pra você? Como é que é isso? Depois eu explico. Não acho melhor levar esse homem ao hospital antes? Não é assim, claro. Graças a Deus. Minha, agora está tudo bem.